Então, meus queridos irmãos, novamente aqui com vocês, homens de Deus, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Já leu, né, o Senhor Jesus falando, quem não me honra, não honra aquele que me enviou. Você já leu isso na Bíblia, no Novo Testamento? Foi o Senhor Jesus quem falou, né? Quem não me honra, não honra aquele que me enviou. Então, o Senhor Jesus, ele é o cerne de toda a Bíblia. Você o encontra desde lá do primeiro verso da Bíblia, entendeu? Até o livro do Apocalipse, o final dele. Ele é a essência, é o coração da Bíblia. E ele está falando, quem não me honra, não honra aquele que me enviou. Presta atenção na sua saudação, né? Você se saúda com paz de Deus? Que Deus? Qual Deus? Qual Deus? Qual Deus? Sim, porque Deus está em todos os lugares. Está na macumbaria, na feitiçaria, na idolatria, lá nas igrejas católicas, apostólicas, romanos. Está lá no meio dos muçulmanos. Existe até a igreja de Satanás, você sabia? E lá tem um Deus, né? Então, que Deus? Qual Deus? É, precisa saber. Por isso o Espírito Santo mandou que se você associasse sempre ao nome de Deus, o nome do Senhor Jesus. Veja lá no Novo Testamento. A saudação, por exemplo, é... Você lê a saudação no nome de Deus e o nome do Senhor Jesus associado. Por que são muitos os deuses? Você pode ser um deus para você mesmo. Entendeu? É, filho. Quando você é aquele cara todo mabiludo, né? Que não aceita crítica, ó. Uma observação a seu respeito. Uma pequena correção já. Risca. Risca o verniz da sua pessoa. E você se sente todo ofendido. Fica até nervosinho, né? Então, é essa a característica do cara que o ego dele, a pessoa dele é o deus dele. Que precisa estar por cima de todas as situações. Lindão! Na fotografia, entendeu? Você pode ser um deus para si mesmo. Então, tá bom. Mas, nesse vídeo aqui, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o vídeo, o último que eu produzi, que é o CCB. Missão de Paz, Paulão. Me engana que eu gosto. Entendeu? Porque, na capa do vídeo dele, ele diz, já começa agredindo, né? É essa capa. Cuidado com eles. Cuidado! Algumas pessoas não mudam. Apenas aprendem a mentir melhor. E provocou, esse vídeo provocou vários comentários. Um deles aí é o Modolão, né? E ele escreveu, o irmão Paulo, do CCB Sem Reforma, é um caro irmão e tem muita humildade. Só de ver o seu semblante e de ouvir ele falar, se nota isso. É, tá certo, né? Agora, eu pergunto pra você, menino, a sua vovó nunca lhe ensinou? Veja, ela nunca te disse, meu netinho, as aparências enganam. Vovó nunca lhe ensinou isso? É, a minha me ensinou, viu? Também, ó, ela falava pra mim, sabe o que? Ela dizia assim, ó, meu querido, meu netinho, quem vê cara, não vê coração. Então, a vovó não te ensinou essas coisas, meu filho? Fala pra mim, Modolão. É verdade? Ela não ensinou? Pois é, fique esperto. Ó, meu querido, eu fico imensamente feliz com o meu Deus. Porque ele é assim, viu? E ensina a gente ver o mundo e as pessoas como ele vê. Leia lá em 1 Samuel, capítulo 16, que o Senhor fala com Samuel, o profeta, e diz. O Senhor disse a Samuel, tá lá escrito. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê, como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, versículo 16, verso 7. Tá entendendo? Então, tá aqui, ó. Não me julguem pela minha aparência, tá? É a aparência de um velho decrépito. No fim de carreira. Tá bom? Não me julguem pela minha aparência. Examine, eu peço. Examine as coisas que eu estou afirmando. Veja se tem fundamento ou não. E faça isso sem paixão, sabe? Sabe o que é fazer sem paixão? É sim essa... Essa coisa, tá? Que leva você até a ficar nervoso, agitado, irritado. Com alguma coisa que vá de encontro àquilo que você pensa. Entendeu? Não. Procure examinar de maneira isenta. Para você conseguir alcançar alguma verdade. Entendeu? E olha, tem outra coisa também. Se o que eu digo, o que eu falo, você discorda. Por favor, tenha aí os comentários. Pode manifestar a sua discordância. Até a sua indignação. Mas eu peço a você que faça isso com respeito. Com o respeito que você merece. Você merece esse respeito. Então, trate comigo da mesma maneira. Deixe aí o seu comentário. Se realmente o Paulão é um homem humilde, sabe o que vai acontecer? Ele vai me pedir perdão. Vai me pedir perdão. Por quê? Porque no título do seu vídeo, ele declara que vem em missão de paz. Mas na abertura do seu vídeo, na sua capa, me chama de mentiroso. Pior ainda, né? Ele faz isso de uma maneira covarde. Ó, veja, eu nem faria estas observações, estes apontamentos que eu estou fazendo aqui. E também anotei no vídeo anterior. Se no seu vídeo, lá pelo meio, ele me dissesse que eu sou mentiroso. Entende? Porque veja, quando você está sendo fiel a você mesmo, tá? Na sua agressão, eu tenho respeito por isso. Eu tenho respeito. Agora, quando o cara age de uma maneira covarde para passar para você uma mensagem subliminar, para dizer de maneira subliminar que eu sou um mentiroso, entendeu? Ah, isso aí é intolerável. Isso é intolerável mesmo. Por quê? O que ele fez? Ele se valeu de uma mensagem subliminar. E mensagem subliminar é mentira. A mensagem subliminar é mentira. E ele se diz cristão. Ele diz que crê em Jesus Cristo. Ora, mas crer em Jesus Cristo, para mim, é acreditar nele e observar os seus ensinamentos. Fazer o que ele falou. Procurar observar, obedecer aquilo que ele me ensinou. E ele o que diz a respeito disso? Ele diz, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. E o que passa disso? É de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. Quer dizer, o que é de procedência maligna? É de origem diabólica, do diabo. O diabo está sempre no meio da mentira. Ele está aí no meio... Ele é o pai da mentira. Paulão agiu de maneira subrepetícia. Aqui temos uma palavra nova. Subrepetícia. O que significa? A palavra subrepetícia, ela vem do latim. A palavra vem do latim subrepeticus. E significa, tudo que se faz furtivamente, de maneira desleal e ilícita. Obtido por embuste. Então, estas coisas, esta ação do Paulão, classifica ele como um homem desleal, um embusteiro, um embusteiro, manipulador dos seus seguidores e um mentiroso. Errar é humano, tá? Eu já errei muitas vezes. Eu errei com o Genésio, eu pedi perdão. Eu errei com o Josafá, eu pedi perdão. Eu errei com o ancião presidente da congregação, eu nem lembro o nome dele. Pedir perdão. Está entendendo? Por quê? Porque eu não sou o dono da verdade. Eu sou um ser humano. Eu procuro nos meus vídeos, nos comentários, tratar as pessoas de maneira respeitosa, sem paixão. Mas, ó, ó, tá vendo aqui, ó, eu sou carne. Tem hora que a gente dá uma escorrega na casca da banana, entendeu? Ah, é simples isso. Engatar uma marcha lá e pedir perdão. Então, se ele é realmente uma pessoa humilde, eu aceito e interpreto o erro dele como humano, natural. Porque eu também sou humano e cometo essas coisas. É só pedir desculpas. Aliás, desculpa não, né? Ei, Modolão, você está lembrado? A sua esposa, né? Não pediu, ela pediu desculpa, né? Ela pisou na bola, fez um absurdo, né? Insultou e ofendeu a minha mãe. Entendeu? E ela pediu desculpa, mas o seguidor de Jesus Cristo, ele não pede desculpa, ele pede perdão. Desculpa é pra turma do mundo, tá? Quem não tem Deus na sua vida. Quem é cristão pede perdão. Entendeu? É bom, esta pelo menos é a minha opinião. Eu ficaria imensamente feliz que o Paulão, né? Viesse a público e pedisse perdão por esse ato, esse ato, vamos dizer assim, criminoso que ele cometeu. Porque ele diz que hoje, o que eu digo é mentira. Ora, eu apresento documentos, apresento a fundamentação das minhas afirmações, mostrando o ensino das escrituras, mas ainda apresento também os documentos da própria igreja. Então, eu sou mentiroso, e se o que o leva a fazer estas afirmações, é que eu estou denunciando já há 21 anos os crimes desse ministério que está aí, que ao longo de 80 anos, mataram milhares de almas e destruíram milhares de famílias, e que agora estão confessando isso lá no tópico de ensinamento 33 da Assembleia Geral de 2016, ou seja, que não existe pecado de morte, e que nós não somos ninguém para julgar quem quer que seja. Entendem? Eu sou mentiroso. Se eu vi, eu vi, eu estou falando do que eu vi, eu não estou mentindo. Eu vi dois que se suicidaram, por causa dessas falsas pregações. O cara, no momento do culto, no momento mais solene do culto, expulsar a pessoa do templo aos gritos, fora daqui, você caiu da graça, você perdeu a alma, você não é das minhas ovelhas, você está morto, aqui não é mais seu lugar. Eu vi, por duas vezes, na boca do cooperador Valentim, aqui na congregação de cidade de Vila Versone, e eu vi uma vez, na boca do irmão José da Cruz, na congregação da Vila Curuçá Velha, como eu vi milhares de pessoas viam, porque são congregações grandes. A Vila Versone tem mais de 600 irmãos, a Curuçá Velha tem mais de 400 irmãos ali, os cultos eram cheios, lotados de gente. Depois as histórias foram chegando para mim. Notícias que isso aconteceu na Vila Lila, que era a congregação central aqui de São Miguel Paulista, lá no Itaí, lá no Parque Paulistano, no Burgo Paulista, no 15 de novembro, no Guayanaz, entendeu? As notícias foram chegando. Tenho testemunho de dezenas de pessoas, quase centenas, uma centena de pessoas, que relatam as mesmas coisas, o mesmo discurso na boca de pessoas diferentes. O que é isso? Isso é formação de quadrilha. E a informação que eu tenho, não sei se é verdade ou não, espero que vocês me ajudem a investigar isso, que em 1950, por volta de 1950, quer dizer, na década de 40, criaram o pecado de morte. A princípio eram os adultos e os formicais. Depois a lista cresceu. Homens como eu, que contestam essas heresias diabólicas, também foram para a lista das porcas lavadas, dos cães que voltaram em seu próprio voo, que caíram da graça e perderam a alma. Depois, aí a lista vai crescendo, entendeu? No final do curso, você chamasse o ancião e observasse o que você falou aí na pregação. Não é da nossa doutrina e a Bíblia não ensina isso. Pronto, você já também blasfemou da palavra que deu na boca dele. Você fosse assistir o casamento de uma filha sua, numa igreja até evangélica, nos batistas, nos presbiterianos, pronto, também já caiu da graça. Por quê? Deitou com a prostituta, deixou a virgem escolhida, o senhor, para ir lá deitar com a prostituta. Adulterou espiritual, entendeu? Essas loucuras. E nesse caminho, eu vi dois que se suicidaram, e conheci pessoalmente dois sobreviventes, mas que viveram vidas tristes derrotadas, porque tiveram suas personalidades desestruturadas. Entendeu? E esses homens que estão aí fazendo esses cultos online, todo pomposo com essas pregações, são os criminosos que mataram as almas, porque eles são anciãs na época de 70, na década de 70. Porque foi o ano de chumbo da congregação, eles matavam e destruíam família por qualquer coisa. Qualquer coisa era motivo para expulsar a pessoa do templo. Entende? Então são criminosos, e não estão arrependidos, tá? Porque eles cometeram o maior crime cometido contra a humanidade. Por quê? Porque fizeram isso em nome do Senhor Jesus. Estes homens emporcalharam o testemunho do Senhor Jesus e o seu sacrifício na cruz. Foi isso que eles fizeram ao longo de 80 anos. Agora estão querendo, posando de santinho, né? Esse ensinamento de 2016, eles estão fazendo isso escondido. Guarda isso. Ninguém não guarda isso aqui pra nós. Aqui pra nós. Falando a servos de Deus. Fazendo isso. Quando deveriam vir a público, com a cara no chão, pedir perdão pelos crimes que eles cometeram. E outra coisa também, considerar-se indignos do exercício de qualquer ministério. dentro da congregação, renunciar publicamente o seu ministério. Ó, estou renunciando o meu ministério de ancião, de cooperador, de diálogo. Tô fora disso. E mandaram, me perdoem, por ter acreditado nessa mentira diabólica. É isso que eles deveriam fazer. Mas não, porque eles amam mais a glória de Deus, dos homens, do que a glória de Deus. E eles estão condenados, tá? Você pensa que, eles pensam que, ah, meu Deus, me perdoa e tal. Pensa que vai passar por bater isso daí? Não, não vai passar. Porque os crimes estão acontecendo até o dia de hoje. No mês de fevereiro deste ano, eu reclamei com o senhor. Porque essas coisas estavam acontecendo longe de mim. E ninguém queria me passar informação. Como o caso lá do irmão de Orlândia. Que ele, ele se suicidou. Ele teve uma discussão com o filho do ancião, dono da obra lá naquela região. Então, teve uma discussão. Então, ele foi, o ancião obrigou a, publicamente, na presença da igreja, publicamente, pedir perdão. Tá certo? Depois foi levado para o quartinho. E foi, perdeu o seu ministério. E eu não sei o que ele ouviu lá. Mas, certamente, ouviu coisas pavorosas, diabólicas. E se suicidou. Tomou o veneno de rádio, se suicidando. Ninguém me deu essa informação. Falaram, puxicharam para cá e para lá. Mas, ninguém trouxe-me informação segura disso. Dia de fevereiro deste ano, eu reclamei com o senhor. Falei, meu Deus, mas, ó, me faz saber, me faz saber. Mas, não deu outra. Dia 6 de março, eu fui levar um berço, um carrinho de mão, na casa de uma mulher que trabalhava aqui em minha casa. Fui levar lá na casa dela. E, na saída, o cachorro dela mordeu o meu pé. Né? Deus preparou. Ah, mas é isso mesmo. Não tem, você pode achar até engraçado, né? Mas, é mesmo. Deus preparou um cachorro para mordeu o meu pé. E, eu fui parar lá na UPA, lá de São Miguel Paulista. Era noite, né? E, um irmão, quando viu a minha face, veio falar comigo e me relatou. De um irmão de ministério, que saltou do quarto andar de um prédio. E, tinha provas, tinha vídeos gravando a queda desta pessoa. Está entendendo? Então, eles estão, até o dia de hoje, cometendo crime contra a humanidade. Porque os crimes desse homem é infinitamente maior do que Hitler. Hitler matou seis milhões de judeus, cremou estes corpos em fornos crematórios. Mas, isso ele fez no nome dele. Ele tinha um projeto, queria a Alemanha, como nação líder no mundo. Hã? Ele tinha um projeto. E, executou no seu próprio nome. Stalin matou quase uma nação inteira. Acho que foi na Crimeia. Trinta milhões de pessoas morreram de fome. Homens, mulheres e crianças. Ele fez isso, porque ele queria a Rússia como nação líder no mundo. E fez no nome dele. Mas, estes homens aí mataram milhares ao longo de oitenta anos, no nome do Senhor Jesus. Jesus, na formação de uma quadrilha nacional e internacional. Praticando estes crimes no momento mais solene do culto. Na hora da pregação, expulsou pessoas com estes gritos. Fora daqui, você é um cadáver, você está morto, você é das minhas ovelhas. Entendeu? Então, estes homens, este é um crime absurdo. Uma pessoa que é cristã não aceita isso. Porque está sendo feito no nome daquele que diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E mais ainda, eu quero que vocês me mostrem para mim. Onde está nos evangelhos, onde o Senhor Jesus expulsa da sua presença um pecador e dizendo, Fora daqui, você é um cadáver, você está morto, você perdeu a alma, você caiu da graça, você não é das minhas ovelhas. Pelo contrário, ele abraçou a todos, perdoou a dúltera, a mulher adulta. Os fariseus levaram-na na presença dele e jogaram a mulher. Na presença dele disseram, Mestre, a lei de Moisés, Essa mulher foi apanhada em adutério, E a lei de Moisés manda que tais pessoas sejam apedrejadas. Tu que dizes. Ele demorou para responder, Mas depois levantou-se e disse, Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E um a um, logo começaram os mais velhos, forem de mora. Aí ele ouviu para a mulher e perguntou, Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. E a mulher disse, Ninguém, senhor. Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. A palavra fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu, embora, acredite que esses homens tenham algum perdão da parte de Deus, Porque todos eles foram enganados, tiveram a sua mente manipulada, Até desde a infância, entendeu? Cresceram nos corredores da congregação, Encarnados dessa maneira, entendeu? Até acho que por causa disso tem perdão. Mas veja o que esses homens cometeram. Toda a Assembleia, eles diziam, No final da Assembleia, lendo a lista de ensinamento, Que o Senhor revelou estas coisas para eles. O que é isso? Dizendo que eram revelações dadas por Deus, Para eles cometer crimes como esse. E outras coisas mais, Crenças absurdas, heresias que eles têm aí, Num livro secreto, Mantido escondido até o ano 2000, Quando eu comecei a denunciar essas listas secretas de ensinamentos. Entendeu? Mais ainda, A Santa Ceia, As pessoas se reuniam, Por vezes vinha lá uma pessoa, Querendo reconciliação, Tomar a ceia do Senhor, E ele era expulso, O ancião lá dizia, Levanta daí, vai embora, Porque você não é digno de tomar a ceia do Senhor, Fora daqui. Quando ele mesmo, De fato, de verdade, Ele era o grande indigno, Matador de almas e destruidor de famílias. Pregador, Quadrilheiro, Pregador de uma mentira, Que se consagrou na congregação, Durante 80 anos. Entendeu? Então é isso. Agora, Me chama de mentiroso. Por quê? Porque eu estou metendo o dedo na ferida, Falando a verdade. Entendeu? Eu espero, Eu até peço, Você acha que eu estou mentindo? O Marçola, Levou a, Moveu uma ação contra um irmão, Eu até esqueci o nome dele, Se eu me lembrar, Eu vou colocar no, No, No detalhe do vídeo, Na descrição, O nome dele, Moveu uma ação contra ele, E o juiz, E ganhou a causa, O Marçola ganhou, O juiz determinou que os vídeos que ele produziu, A respeito do Marçola, Fossem retirados do canal do Youtube, E ainda, Condenou ele a pagar uma indenização de 10 mil reais, Esse irmão, Do canal CCB Verdade, Não pagou os 10 mil reais, Porque o irmão Ricardo Adan, Falou com o Marçola, Para perdoar os 10 mil reais, De indenização, Entendeu? Apresenta os vídeos, Que eu faço aí, Tem centenas de vídeos, Lá, Manda lá para o Ministério do Brasil, Lá, Olha o que esse irmão está dizendo, Leva eles na justiça, Aliás, Eles prometeram, Me levar na justiça, Para responder por esses crimes, Eu respondi com 6 vídeos, 6 vídeos, Sobre essas, Eles prometeram, Circular do ano de 2018, Está aí na tela, Para você, Para você ver, Então, Fala para eles, Vocês precisam ter palavra, Não pode ser embrulhão, Mentiroso, Tem que ter palavra, Leva o irmão Jair, Ou leva o Jair, Lá para a justiça, Leva para o tribunal, Para ele, Porque ele está mentindo, Mas, por favor, Faça isso, Sabe, Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? Vocês me levarem na justiça, Os advogados da congregação, Vai ligar lá para, Para a administração, Lá do tribunal, O meu irmão, O meu irmão, Ajuda a gente a ir, Porque tem um revoltado, Falando contra a obra de Deus, E você sabe que a obra de Deus, É de muito respeito, Me ajuda aí, Põe aí um juiz, Que é da nossa turminha, Entendeu? Porque eles são maçons, Eles estão em todos os lugares, Eu quero ir, Eu não tenho problema, Eu vou para lá, Vou para lá, E eu vou relatar os casos, Vou levar algumas pessoas, Eu quero ver a cara do juiz, O que ele vai dizer, O que ele vai dizer, Por quê? Veja bem, O Pedro Bial, Lá da Rede Globo, Naquelas entrevistas, Conversando com o Pedro Bial, Apareceram lá, Cinco mulheres, Denunciando, Os crimes do João de Deus, Lá de, Lá de Minas Gerais, Aquele, Líder espírita, Essas cinco mulheres, Denunciaram, Os abusos, Que ele cometia, Contra as pessoas, Já ao longo de 30 anos, E o cara está na cadeia, Entendeu? Simples assim, Eu só preciso de três testemunhas, Um, Dois, Três, Não precisa muito não, Que vão lá e contem suas histórias, Pronto, Eu acabo com essa cadalice, Com essa bandidagem, Com os crimes destes homens, Vou meter a mão assim, Na cara deles, E arrancar-lhes a mágica, Desses assassinos de almas, Destes homens, Destes criminosos, Etionos, Eles, Comendedores dos maiores crimes, Como a humanidade, Tá, Então, Eu sou mentiroso? Por favor, Eu peço, Vou acender até uma vela, Você não é uma vela aí, Nem cruzilhada, Eu não preciso disso não, Mas, Leva, Me leva, Sabe por que, Que eles não vão fazer isso? Porque eles sabem, Que eles vão se dar mal comigo, Vão se dar, Muito mal, Então, Eles não fazem isso, Faz de conta, Que não veem meus vídeos, Procura mexer, Com a equipe do Youtube, Para desqualificar os meus vídeos, Direi do ar, Eu sou por muita pressão, Só que, A maçonaria, Tá, Os satanistas, Se valem da maçonaria, Para tomar o poder, O domínio, Em todo o grupo que eles se encontram, Nas igrejas também, Eles estão em todos os lugares, Estão nos bairros, Os batistas, Os metodistas, Os presbiterianos, Então, Os satanistas, Eles se valem da maçonaria, Porque a maçonaria tem os sinais, Sinais de identificação, E eles decidem tudo em bloco, Em grupo, Entendeu? Por exemplo, Lá no conselho dos anciães da congregação, Eles tomaram o conselho, O poder e o domínio, No conselho da congregação, Entendeu? Através de sinais, Você, por exemplo, É um ancião da congregação, E o senhor te revelou uma verdade, Que precisa ser de conhecimento de todos, Você apresenta numa reunião ministerial deles lá, E o líder lá que é satanista, Não concorda, Com você ele faz os sinaizinhos lá, Os demais entendem, E decidem com ele, E começam a dizer, Não, meu irmão, Não é por aí, Deixa disso, Que é isso, Não, não, Vai continuar do jeito que está, Entendeu? E você, Possuidor da mais verdadeira revelação de Deus, Para a vida da igreja, Você perdeu, Entendeu? É assim que eles fizeram isso, Que eles fizeram, Na congregação que são do Brasil, São os satanistas, Só que é o seguinte, O maçom, Quando ele é solicitado, Por um, Um seu companheiro de confraria, Para alguma coisa, Ele atende, Mas quando ele, Observa que isso é satânico, E diabólico, Eles saem fora, Entendeu? É por isso que meu canal sobreviveu, Até o dia de hoje, Meu canal, É extremamente, Polêmico, Outros canais aí, Já foram detonados, Só que o meu, Mostra a realidade da coisa, Muitos maçoms, Se esforçam, Para fazer com que o meu canal permaneça, Entendeu? É isso aí, Então tá bom, Para o vídeo por aqui, Então, Meus queridos, Aí você, Ô, Paulão, Você acha que eu estou mentindo? Pega os meus vídeos, E me apresenta lá, Para o Ministério do Brás, Peça a eles, Me levarem à justiça, Para que eu me responda, Pelos meus crimes, Ó, Se eu ficar sozinho lá, No tribunal, E eu, Vou perder a causa, Eu vou perder com alegria, Tá? Da mesma maneira, Eu vou sair lá, Da mesma maneira, Que Pedro e João saíram, Do tribunal lá, Dos fariseus, Feliz da vida, Tá? Eu vou sair feliz da vida, Porque eu estaria, Surpreendas das coisas, Por amor, Daquele que derramou, Seu sangue na cruz do Calvário, Por amor, Das nossas almas, Falando a verdade, Tá bom? Porque ninguém, De sã consciência, Uma pessoa que confessa, O nome do Senhor Jesus, Aceita, Coisas semelhantes a estas, Matar almas, Destruir família, Em nome daquele que deu a sua vida, Derramou o seu sangue, Para a salvação da humanidade, Para o vídeo por aqui, Já está cumprido demais, Né? Ó, Deus abençoe a todos, Fiquem todos, Na paz gloriosa, Do nosso Deus, Sempre no precioso nome, Do Senhor Jesus, Aliás, Peço, Se inscreva no meu canal, Divulgue os meus vídeos, Nas redes sociais, No Facebook, No Instagram, No Twitter, Para que a nossa irmandade, Conheça a verdade, E saia do engano, E o diabólico, Destes homens, Deus abençoe, Fiquem na paz, Deus, No nome precioso, Do Senhor Jesus, O efforts do Senhor Jesus, Amém. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto